A BELA E A BELA Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, Ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. TRADIÇÕES CIGANAS Na versão Brasileira Herbert Richards. A versão Brasileira Herbert Richards. A versão Brasileira Herbert Richards. Ai, para! Para o carro! Minha perna! Minha perna! Minha perna, Socorro! Meu Deus, eu não vi você. Você está machucada. Minha perna. Eu acho que ela está quebrada. Meu Deus, eu não vi você. Eu vou te ajudar. Alguém? Chama uma ambulância, por favor. Não, eu não quero a ambulância, não. Está doendo. Mas é só a perna. Tudo bem. Você pode andar até o meu carro? Eu levo você para... Não, eu não quero ir para o hospital e não toque em mim. Qual é o seu nome, por favor? Tony. O meu nome é Tony. Tony, eu tenho que telefonar para a sua família. Você tem que me ajudar, por favor. Eu não tenho família. Eu não tenho ninguém. Por favor, me dá um dinheiro. Eu como médico, moça. Eu prometo, por favor. Eu não posso fazer isso. Você está machucado. Por favor, uma ambulância! Espera aí! Olha o garoto! O garoto! Sai! Que é uma substância tão fina quanto o ar. E mais... In... In... Inconstante. Inconstante do que o vento. Que mesmo o vento... É o vento... Vento gélido. Isso é chato, Vincent. Por que a gente não lê a Ilha do Tesouro? Você acha as palavras enjoadas porque está simplesmente lendo. Precisa sentir-as, Kieber. Palavras não passam de coisas frias e sem vida. Você deve usar sua mente e seu coração para interpretá-las. Sabe, Kieber... O teatrólogo depende do ator para colocar vida em suas palavras. Para dar vida a elas com sua paixão. Talvez uma demonstração seja útil. Kieber, você representa bem vólio. Paz. Paz, Mercútil. Paz de que tu vives falando. É verdade. E falo de sonhos que são... Os filhos de uma mente ociosa engendrados unicamente pela fantasia. E tão finas de substância... Quanto o ar. E mais inconstantes que o vento. Que agora crescia o seio gelado do norte. E que depois de irritado sopra para... Bem longe de lá. Virando a cara para o sul coberto de orvalho. Esse... Esse vento de que falas nos afasta de nós mesmos. A ceia já acabou e chegaremos tarde demais. Eu temo que cedo demais. Pois meu coração percebe que alguma fatalidade suspensa entretanto nas estrelas. Começará amargamente seu temível curso como esta festa noturna. E por fim a desprezível vida... Que trago em meu peito graças a algum golpe vil de prematura morte. Mas aquele que governa o leme da minha existência guia minha nave. Vamos, alegre senhoras. Essa é a melhor parte. Pode agradecer. De novo, você foi muito bom. Ele não foi ótimo? Como foi o depoimento? Aquele diabo daquele garoto. Se eu pusei as minhas mãos nele. Foi tão bom assim. Eu tenho que cancelar todos os meus cartões de crédito antes que ele me leve à falência. Você foi assaltada? Eu fui enganada. Enganada por um garoto de uns onze anos. Ele estava deitado no chão chorando. Aí eu achei que tinha atropelado ele. Eu fui sair do carro para ajudar. Ele pegou a minha bolsa e fugiu. Bem-vindo a Nova York. Alô, meu nome é Catherine Chandler. Os meus cartões de crédito foram roubados. Eu gostaria de cancelá-los. Eu espero. Eu vou encontrar esse garoto, Joe. Ah, eu não teria tanta certeza disso, se fosse você. Eu quero falar com ele. Você não pode me impedir. Eu quero ver o meu avô. Você não quer nada, hein? Ninguém aqui. Ninguém quer falar com você. Inclusive seu avô. Agora cai fora. Eu tenho o que dizer para ele o que... Olha, ele sabe. Ele sabe. Isso não muda nada, entendeu? Você está morto, morto. Marimai. Expulso. Você incriminou meu pai. Quando meu avô descobrir isso, você vai ver. Olha, está feito, está feito. Não pode ser mudado. Agora sai daqui. Vovó! 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 Ninguém quer falar com você. Cai fora. Você incriminou meu pai. Eu vou provar isso. Eu tenho provas. Vem aqui. Quando meu avô ler isso, ele vai ver o que você fez. Que prova? Eu vou voltar. Aí você vai ser marimai. Ei! Não quero ver você andando por aqui. Volte para Chicago. E se alguém der atenção a ele, Vic? Ele está morto. Ele está morto. Boric. Ela atrasada! orri. Só um. Toma... Toma agora. Eu sou o imenso. Quem é? Oi, moça. Você? É. Eu encontrei a sua carteira na rua. Eu acho que deve ter caído da sua bolsa. Bonita casa, hein? Você deve ganhar bem. Cadê a minha carteira? Eu acho que não vou ganhar recompensa. Tudo bem. Eu só queria que a senhora soubesse que eu me arrependi do que eu fiz. Você é uma moça legal. E eu fiquei com remorso. Ah, remorso, é. É verdade. Você sabe o que eu passei hoje? Eu passei duas horas tirando outra carteira de motorista. Eu tive que cancelar todos os meus cartões de crédito. Você devia andar com dinheiro. É o que eu faço. É, eu sei. Com o meu dinheiro. Mas eu tinha que comer. E o que é que você faz quando não está se fingindo de atropelado? Mas eu já pedi desculpa. Eu sou um ótimo ator, não sou? Sai. Eu, eu não posso. Eu não tenho pra onde ir. Ah, não vem com esse golpe de órfão não que não vai. Mas é verdade. Meus pais morreram num acidente de carro. E eu vim lá de Chicago pra encontrar o meu avô. Mas ele não me quer. Ele não quer nem me ver. Isso não faz o menor sentido. Por que ele não ia querer ver você? Você criou problemas pra ele? Eu tô morto. Ah, tá bom. Vai embora, vai. Peraí, eu sei que parece esquisito. Mas eu sou um cigano, moça. E quando o Chris diz que você está marimai, você está morto. Que história é essa? Que história é essa, garoto? O meu avô é o rei dos ciganos. E o meu pai ia ser o próximo rei. Mas o meu tio o enganou. O incriminou no Chris. Sabe, isso é um julgamento cigano. Eles expulsaram todos nós. O meu tio vai pagar pelo que fez. Eu tenho provas. Provas? Que provas? Que provas? Esquece isso. Talvez, talvez isso tudo seja um truque. Olha, deixa eu dormir aqui essa noite e depois eu saio. Você pode confiar em mim, sabia? Eu não confio em ninguém. Por favor, moça. Eu não conheço ninguém além de você. Ah, meu dia de sorte. Eu vou fazer um acordo com você. Essa noite você pode dormir no sofá. Mas amanhã de manhã eu quero essa história toda. Agora vai tomar banho. Não, nenhuma mulher vai me dar banho. Você está enganada, meu querido. Eu não vou querer que você suje o meu sofá. Tira a roupa, André. Deixa, deixa, é isso eu faço sozinha. Tá legal. Mas eu só quero ver, hein? Usa o sabonete, não roube. Tira a roupa, André. Tira a roupa, André. Tira a roupa, André. Tira a roupa, André. Amém. Tônia! 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 Tônia, não! Tônia! 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 Por que você está preocupada? Por causa de um menino. Ele diz que é cigano. Só que ele mentiu para mim. Ele me roubou. Mas, mesmo assim, eu não consigo parar de me preocupar com ele. E achar que, de alguma maneira, ele quer a minha ajuda. Tônia! É muito antigo. Tem tradição? É tudo o que tenho para investigar. Eu não sei até que parte dessa história eu acredito. Mas a dor dele é tão real. Ele... Comoveu você. É, eu acho que sim. Se eu pudesse encontrá-lo para conversar com ele... O mundo dos ciganos é secreto. Fechado para todos os gatieres como eles chamam de fora. Nós temos uma amiga cigana lá em cima. Que poderá ajudar você. Eu quero vinte e cinco, nem um centavo a menos. Você quer ver alguma coisa? É você que é Maria? Eu não conheço você. Vincent disse que você poderia me ajudar. Vem comigo. Cuida da loja, Celso. O Tony é um menino. Ele não tem ninguém. Como é que o avô pode abandoná-lo dessa maneira? Na visão de Milo, o neto dele não existe mais. Foi um julgamento no Cris. Mas o Milo não pode convocar um outro Cris para ouvir o Tony? Você não entende nossos costumes. O pai do Tony roubou da própria família. Isso não pode ser perdoado nunca. O futuro de um menino está em jogo. O que está feito, está feito. Talvez, se eu tentasse falar com ele... Você nunca vai falar com ele. Vicky, o tio do Tony vai te impedir. Acho que vale tentar. Eu vou te dar o endereço, tá? Mas se cuida. O Vicky é perigoso. Se ele perceber que você está tentando ajudar o Tony... Se tiver notícias do Tony, você me liga? Tá. Obrigada. Está com algum problema, moça Bonita? Pois é. Começou a fazer um barulho esquisito. Estou tão atrasado. Que tipo de barulho? É... É um barulho assim meio arranhado. Depois fez... É um barulho estranho aberto. Tá certo. Abre o capô. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Já deu para ver o que é? É, moça. Isso está ruim. Muito ruim mesmo. Ai, droga. Será que o senhor tem um telefone que eu posso usar? Chamada local? É. Temos um lá dentro, à esquerda. Obrigada. Senhora Ramos. Eva Ramos. Meu nome é Katherine Chandler. Sou amiga do seu neto Tony. Por favor, escute-me. Tony está precisando da senhora e do avô agora. Não se importa com o que vai acontecer com ele. Eu não tenho neto. Saia. Me escute. Deixa eu falar com seu marido. Tony disse que tem provas da inocência do pai. Ele precisa ser ouvido. Eva. Eu o amo. Diga a ele. Moça. Moça. Vai embora. O que você está fazendo lá em cima? Se a dona achou um telefone, meu cabeleireiro vai ficar uma fera comigo. Como é que está o meu carro? É uma bomba relógio, moça. A transmissão está ruim, o freio está baixo, o seu treinador pifou. Vai gastar uma nota para colocar ele bom. Sabe o que vai fazer? Chame um táxi, deixe o carro aqui e vem pegar ele semana que vem, hein? Eu vou com ele assim mesmo. Obrigada, hein? Como é que você entrou aqui? Com a chave dos ciganos. Eu vim buscar o meu medalhão. Onde estão as minhas joias? Eu vendi. Ah, que bom. Eu também vendi o seu medalhão. Eu não acredito. Você acha que eu ia mentir para você? Você não entende, é? O meu pai me deu aquele medalhão antes dele morrer. É tudo o que eu tenho dele. Se ele se foi, eu perdi tudo. Era do seu avô. Era do seu avô. Agora estamos quites, moça. O meu nome é Catherine. O meu nome é Catherine. Por que você não lê um pouquinho para mim? Eu estou com a vista cansada. Você não sabe ler, não é, Tony? E daí? O que você faz na escola? Os ciganos não vão para a escola. ensinamos uns aos outros tudo o que precisamos saber. Então, por que eu vou precisar de livros? Mas livros são coisas maravilhosas. Eles ensinam. Nos dão ideias novas. Bom, eu falo com as pessoas. Eu conheço a vida. Eu entendo tudo. Meu pai lia esse livro para mim antes de eu dormir. Não tinha televisão, não é? Nos tempos antigos e remotos, o elefante, essa criaturinha adorável, não tinha tromba. Ele só tinha um nariz preto e bojudo, do tamanho de uma bota, que ele podia balançar de um lado para o outro. Mas ele não podia pegar as coisas com ele. Mas havia um elefante. Um elefante novo. Um elefante criança. que era cheio de uma curiosidade insaciável. E isso significa que ele vivia fazendo muitas perguntas. Ele vivia na África. E ele enchia a África com sua curiosidade insaciável. Ele queria saber por que o avestruz. E desde aquele dia, meu amiguinho, todos os elefantes que você verá e os que você não verá, todos terão trombas exatamente iguais a do elefante criança insaciável. e o avestruz. E o avestruz. E o avestruz. E o avestruz. O avestruz. E o avestruz. Como você lê bem? Eu me lembro da primeira vez que você lê para mim. Como eu me senti segura. Que conforto encontrei em sua voz. Eu queria transmitir isso. Maria ajudou você a encontrá-lo. Ele arrombou a tranca da porta da frente. Por baixo daquela coragem, há um menino muito assustado. Eu não imagino como é a vida dele. Quando eu tinha ideia dele, as minhas maiores decisões eram o que usar. Maria me ajudou a encontrar os avós dele. Eles não querem nem vê-lo. Como o coração deles ficou endurecido. Se eu pudesse falar com o avô dele e convencer-se a pedir outro Chris para o Tony, se não aceitarem de volta à família, eu vou ter que entregá-lo ao juizado de menores para ele ser adotado. Acho que isso acabaria com as esperanças dele. Então o avô dele tem que ser convencido. Eu espero que entre всем e para fora da vida. Crie, eu quero cuidar de mim. Eu? Eu não sei. 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 Ele é um fantasma. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Então me deixe em paz. Vic! Eva! Por favor. Escute-me. Quem é você? Alguém que se importa com seu neto. Ele precisa do senhor. Apesar do senhor rejeitá-lo. Eu não tenho nenhum neto. É, mas Tony tem um avô. Ele é um menino corajoso. Veio de muito longe, sozinho e correndo a perigo. Foi o julgamento do Chris. Ele está morto para nós. Está morto no seu coração? Foi... O julgamento, a lei... Não existe espaço na sua lei para compaixão? A criança deve ser condenada pelos feitos do pai? Tony quer provar que um grande erro foi cometido. O senhor é o rei dos ciganos. Convoque um novo julgamento. E deixe-o falar. É perigoso mudar o que foi feito com os mortos. O senhor tem a chance de devolver a vida ao menino. Se o resultado for o mesmo, eu perderei tudo. Se Tony puder mudar o julgamento, o senhor terá seu neto de volta. Será que pode haver um tesouro maior? Tony! Eu estou aqui. Qual é o problema? Esse cheiro de queimando? É, o pão pegou fogo, o bacon também e os ovos fritaram demais. Anda, come. Você fez café para mim? Você precisa se alimentar. Está muito magrinha. Aqui tem café, tem aveia. É café cigano. É forte, não é? Fortíssimo. Coma antes que esfrie. É uma delícia. Ontem à noite foi muito bom. A minha mãe costumava ler para mim. Você deve sentir muita falta dela, não é? Ela ainda está aqui comigo. E o papai também. Eu mesmo cuido de mim, sabe? Ficar sozinho me deixa forte. Mas às vezes essa força não faz a saudade ir embora. Eu perdi a minha mãe quando eu era pequena. E às vezes eu choro por causa dela. É? É. Sabe, eu também. Mas eu gostei. Eu gostei daquela história. Hum, eu também. Meu Deus, eu estou atrasada. Bom, eu vou embora, como eu prometi. Hum, não, nada disso. Você vai ficar aqui para eu ficar de olho em você. Não vai embora até eu voltar para casa, tá? Você confia em mim sozinho aqui com todas as suas coisas? Eu posso roubar você, sabia? Amigos não roubam amigos. E nós somos amigos, não somos? Sim. Então tá. Não precisa se preocupar. Hum, hum. Tranca a porta quando eu sair. Qualquer coisa, o número do meu trabalho dá do lado do telefone, tá? Vê, Sr. Sumoso me disse que temos problemas em um de nossos pontos de entrada em Chelsea. Está parecendo que você não dormiu? Foi lá em cima até noite? Foi, sim. Para fazer um apelo a um homem que nega a existência do próprio neto. Ah, sim. O menino cigano de quem você me falou. Ele é uma criança e ainda assim o julgam como homem. Como se tivesse cometido o crime do qual o pai é acusado. Um menino. Rejeitado pelos parentes por causa de uma tradição. A lei e a tradição são as únicas coisas na vida de um cigano. Eles são pessoas sem país. E dependem de suas leis e de suas tradições para manter sua cultura. É, mas o preço, pai. O avô sofre pelo neto perdido. E ainda assim está disposto a seguir essa lei impiedosa. Uma lei que já lhe custou o neto. Ser abandonado por quem se ama. Deve ser insuportável. Ainda bem que você fez o apelo. E talvez as suas palavras sejam bastante para mudar a opinião dele. Vic! Vic! O que é, mãe? Aconteceu uma coisa maravilhosa. O seu pai vai pedir um novo Chris para o Tony. Um novo Chris? Vic! Se o garoto puder provar alguma coisa. O garoto não pode provar nada. O velho deve ficar gaga. O que é? Onde está a carta? Onde está a carta? Onde está a carta? Que gata? Que gata? Eu não sou carteiro. Onde está? Onde está? Eu já perguntei. Num lugar onde você nunca vai encontrar. Isso não vai adiantar nada pra você. Você vai ter seu novo crismo e não vai estar lá na hora, entendeu? Você está perdido, garoto. Está perdido, igual seu pai. Catherine Chandler, por favor. Catherine Chandler? Você já encontrou o Tony? Eu andei perguntando e ninguém viu ele. Não se preocupe, eu sei onde ele está. Que bom. O que aconteceu, Maria? É uma espécie de milagre. Uma coisa dessas nunca aconteceu antes. Todo mundo está comentando. Milo pediu um novo crismo para o Tony. Que fantástico! É hoje à noite, às 8 horas, no Salão Social, no 86 com o Wilbur. Ele tem que estar lá. Nós vamos estar lá. E tenha cuidado, Cat. Se o Victor tiver alguma coisa a perder, ele vai falar qualquer coisa para impedir o Tony. Nós vamos ter cuidado. Obrigada, Maria. Tudo bem. Cat, que pressa é essa? Você tem que me ajudar com esses relatórios. Ah, não leva mal não, Joe. Amanhã eu faço isso. Eu prometo. Mas que pressa é essa? Eu tenho que dar uma notícia ótima ao garoto. Tony! Tony! Vick! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou perto da porta. Eu vou tirar você daí. Tudo bem. Tudo bem. Não fique assustado, Tony. Vincent é meu amigo. Catwin, me falo muito de você. Eu... Eu... Eu nunca vi alguém como você antes. Nunca vi alguém como eu, Tony. O seu avô pediu um novo Chris, mas nós temos que correr. Há uma entrada não muito longe daqui. Podemos ir mais rápido pelo subterrâneo. Pai, por favor, você ainda tem tempo para acabar com isso. O menino terá suas chances de falar. Pai, ele é covarde demais para aparecer. Ele não é um covarde. Eu não vou conseguir. Estou cansado demais. Estou cansado. Tony virá aqui. Ele não viajou para... para fugir e se esconder. O riso deles vai queimar seus ouvidos. Pai, anda. Acabe com isso. Ele precisa vir. Ele precisa. Nós esperamos. Sente-se, Eva. Sente-se. O que está esperando, Pai? Está na hora de começar. O que está esperando, Pai? Está na hora de começar. Meus amigos. Nós convocamos este Chris para considerarmos o caso de Tony. Mas ele está atrasado. Nós vamos dar a ele mais alguns minutos. Por que esperar os bons? Não. O que está feito, está feito. É isso aí. Eu acho que devemos esperar. Vamos dar uma chance ao menino de falar. Cara a boca, cara a boca, mulher. Ninguém pediu sua opinião. É isso mesmo. É isso aí. É por aqui? A verdade torna-se forte. Agora vá. Ora, anda. Quanto tempo nós temos que esperar? Quanto tempo? 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 Silêncio. Eu quero silêncio. Peraí, Gerson. Eu não tenho escolha. Eu tenho que declarar esse Chris. Quem é essa mulher? Ele vem. É seu avô. Aproxime-se, meu neto. Venha. Não tenha medo. Você, você é uma criança, mas sabe o quanto isto é sério e também que se mentir para nós aqui, não será mais um ciclano. Eu não minto. E meu pai também não mentia. Ele mente. Ele roubou o dinheiro da loja e colocou a culpa no meu pai. Ele sabia que se meu pai fosse expulso, ele seria o próximo a ser o rei. As crianças têm uma imaginação fértil. Isso é verdade. O meu pai me contou antes de morrer. Eu fui condenado por um fantasma. Eu fui condenado. Esse Chris aceita a palavra de um garoto, um marimai, e não a minha. Eu peço um veredito. Deixa ele falar. A sua palavra não é suficiente para o veredito. Precisa ter provas. Ele não tem provas. É um mentiroso. Ele é. Eu tenho uma prova. Uma carta. Onde está a carta? Está com ela. Tony, eu não tenho carta nenhuma. Está na sua bolsa. Eu a coloquei lá ontem à noite. Eu sabia que o Vic ia tentar tirar ela de mim. Ela não pode ser ouvida aqui. É uma gade. Ela não devia nem estar aqui. Aproxime-se, por favor. Ela não tem direitos aqui. Onde está a carta? Na parte de fora. Na parte do zíper. Meu pai me deu essa carta. Ele me pediu no seu leito de morte para trazê-la aqui, limpar o nome dele e punir o culpado. Caro Eric, estou lhe escrevendo essa carta porque estou temendo pela minha vida. Eu e o Vic roubamos o dinheiro da loja e dividimos. Colocamos uma parte do dinheiro na sua casa para você levar a culpa. Agora eu acho que o Vic vai me matar por causa da minha parte no roubo. Idiota. Eu não escrevi nenhuma carta, Vic. Idiota. Você disse que ninguém podia provar nada. Burro. Me larga. Me larga. Agora você vai pagar caro pelo que fez. Vai ser um marimai. Tony, deixe-me ler a carta. Vic, aproxime-se e leia a carta que condena você. Não. Não tem nada. São só rabiscos. Eu sei. Lê muito bem, né? Não. Não. Não tem nada. São só rabiscos. Você era meu filho. Agora não é mais. Não. Agora você será expulso. Não. Papai, por favor, não. Sim. Não, papai, por favor. Não faz isso. Não. Vovô. Eu tenho uma coisa para lhe entregar. O senhor deu isso ao meu pai. E agora eu estou lhe entregando para o senhor ter alguma coisa para se lembrar dele. Algum dia você dará isso ao seu filho, não é, Tony? Ei, moça. Eu estou lhe devendo. E um cigano nunca esquece. Agradeça ao Vicente por mim, dá? Eu agradeço. A gente se vê por aí, Tony. Pode ter certeza. Deu tudo certo. Tony tem uma família de novo. Ótimo. Acho que ele rouba um pedaço do meu coração. E você vai ficar sempre com um pedaço do dele. Você o ajudou a encontrar o caminho de casa de novo, Catherine. Ninguém daria um presente melhor a uma criança. O presente foi dado por nós dois. de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto